É só pra ver se eu já tenho que ser triste É só pra ver se eu já tenho que ser triste É só pra ver se eu já tenho que ser triste Mas também você pega lá Tá bom É que eu sou muito fácil de manter ele É que é como é É que a pessoa dá pra criar um envio Mas quando eu olhei isso aí Aí ele saiu pra um senhor a dois gigantes Aí tá sujo Não dá uma ciga pra passar pra com barro Aí fala lá, agora tem que ter água, né? Aí minha manteiga saiu É só eu ver se eu já tenho que ser uma morte E o outro tal é puxa